Salve, salve galera! Segundo vídeo do dia de hoje. Esse vídeo agora eu vou relatar um fato que ocorreu aqui no Rio de Janeiro. Uma bosta. Não é nem um fato, é uma bosta. Eu estava com essa informação desde ontem, aliás, essas informações desde ontem. Hoje recebi até uma complementação e eu havia resolvido que não iria comentar nada porque quando é assunto ruim, que envolve situações as quais a gente não deva ter orgulho nenhuma de estar noticiando aqui, de estar falando, então eu sempre prefiro não estar falando porcaria nenhuma e prefiro me calar. Mas como foi veiculado hoje no jornal, no Bom Dia Rio, onde o Fachel, que é um apresentador da Globo Lixo, né? Como todo mundo conhece. Ele disse lá que ele escrachou o caso, né? Falou um monte de merda. É uma prova de que ele é um bom conhecedor de merda. Deve ser um analista de bosta porque não conhece merda com merda. E aí ele abriu a boca e encheu o bocão para falar que o cara era caque. Abriu o bocão para falar que o cara era caque. Eu vou colocar o vídeo aqui rapidinho, eu vou sumir da tela por alguns segundos e vou colocar o vídeo aqui para que vocês analisem o vídeo e saibam do que eu estou falando, né? E aí logo em seguida eu não vou comentar muito porque vocês vão logo entender. Eu vou colocar o vídeo aqui e a gente fala logo em seguida. Então, quem ainda não havia assistido o vídeo, né? Está aqui, ficou à disposição, vocês conseguiram entender o que aconteceu. Isso foi um caso que aconteceu na Praia da Ribeira, se não me engano, na Ilha do Governador. E o cara estava lá com a namorada dele, que é uma policial militar do batalhão local, do 17º Batalhão, que é o batalhão que fica na Ilha do Governador. Estava nessa praia junto com alguns outros colegas, botando o som para atorar, né? O som no talo, né? E a moradora dessa casa aí da frente fez uma ligação para a guarda municipal, onde a guarda municipal foi até o local e pediu para que o som fosse baixado, né? Mas com toda certeza, a gente não sabe mais, teve aquela carteirada lá. E aí, segundo as informações que chegaram até a mim, os integrantes lá da guarnição que fizeram a abordagem, deram a informação de onde havia sido feito a denúncia. E aí, quando o cara sai lá, vocês viram a merda que ele fez lá, efetua três disparos, né? E, graças a Deus, não acertou ninguém, mas efetua três disparos em direção à casa da pessoa que morava em frente, tá? E aí, cabe ressaltar que o Fachel, né, do Bom Dia Rio, ele rasgou o blocão para falar que o cara era Kaki. Mas eu estou aqui para dizer que não era Kaki e nem tinha uma arma de posse. Por quê? Porque ele só tem 23 anos. Eu não vou falar o nome dele, porque não interessa ficar expondo o cara aqui, eu não sou da imprensa. Só estou aqui, realmente, noticiando o que, de fato, aconteceu, porque a Globolixo foi lá e colocou que o cara era Kaki e o cara não é Kaki, tá? Então, daí para lá, quem tem que tratar do assunto é a polícia, é a justiça, né? São os órgãos que são competentes para estar tratando, dando o devido prosseguimento aí, mas que seja tratado com todo o rigor da lei que o caso exige, né? Porque desferir tiros, assim, em direção de uma casa de gente de bem, porra, isso aí, para mim, é coisa de vagabundo. E tem que pesar a mão mesmo para que sirva de exemplo para quem tem a arma registrada, quem não tem a arma registrada, para Kaki, para portador de arma de sinarmo, que quem tem um comportamento como esse é vagabundo e, assim, tem que ser tratado da maneira adequada, tá certo? Então, aqui, feitos os esclarecimentos, fico por aqui, pedindo para quem não for inscrito no canal, que deixe aí o like, que compartilhe o vídeo e que se inscreva no canal, quem ainda não for inscrito, porque essa interação que é feita entre a gente aqui, eu lanço o vídeo, vocês vão lá, participam, dá o comentário, faz aquela porra toda, é isso que faz o canal continuar crescendo e o conteúdo que eu apresento ter relevância para o YouTube, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.